Muito bem, hoje é dia do review completo da câmera do Zenfone 6, e pois é meus amigos, a ASUS caprichou muito esse ano, trazendo uma das melhores alternativas, se não a melhor, para abrigar a câmera frontal do seu aparelho, ao invés do horrível e já batido notch. Ou seja, o grande triunfo aqui é que você consegue ter a mesma qualidade da câmera traseira na frontal, com muitas poucas limitações. Fazendo esse smartphone aqui, ser um dos melhores para a selfie do momento. Falando rapidamente sobre as especificações das câmeras, a principal possui 48 megapixels, com saída de 12 megapixels, podendo alternar quad pixel, também usa aquele esquema, e utiliza o sensor da Sony IMX586, equivalente a 26 milímetros, abertura f1.8. O sensor secundário é uma câmera ultra-wide, com sensor de 13 megapixels, com abertura de f2.4, um pouquinho mais escura, porém mais aberta, equivalente a uma lente de 11 milímetros. E ambas câmeras conseguem fazer uma gravação de vídeo de 4K, porém somente a principal grava até 4K a 60 fps, a secundária grava somente a 4K a 30 por padrão. Podendo fazer câmera lenta, com opções de 1080p a 240 fps, ou 720p a 480 fps, aumenta um pouquinho aí. Além disso, a ASUS também soube colocar alguns modos extras, diferente dos concorrentes, como o rastreamento, que acompanha o seu movimento, graças a esse mecanismo de flip, que é mecânico. Então, se por exemplo, você for para a esquerda, o mecanismo vai também para a esquerda, vai te seguindo. Possui também o modo panorama automaticamente, entre outros. As duas coisas que mais me impressionaram nessa câmera, a primeira é a sua estabilização ótica, que realmente se assemelha quase a uma GoPro, cara. Confere um vídeo aí, deu correndo para vocês verem como que os resultados são surpreendentes. Correndo então. Correndo muito. E a segunda coisa que mais me chamou a atenção nele, que inclusive foi um dos principais motivos também para eu ter comprado, é o seu microfone. É um dos melhores, se não o melhor microfone de celular do mundo. Na questão captação de áudio, é uma coisa sem igual. Você quase que não precisa de um microfone externo. Se quiser fazer um vlog, filmar seu dia a dia, coisa desse tipo, basta estar com o celular pertinho aqui da sua boca, que o som sai perfeito, cara. É incrível. Agora a captação de vídeo aqui, com a câmera secundária, uma grande angular. Olha só o tanto de coisa que pega, até minha mão aqui. Realmente é interessante, porém, para fotos, não fica muito bom não. Fica meio esticado, tudo distorcido. Até que para vídeo não está tanto não, ó. Vocês podem dar uma olhada aí, tipo, a lente ela abre mais, né, pega as coisas mais no canto assim. Ideal para vlogs, em ambientes de paisagens, piscinas, essas coisas aí, ó, o trem já vazou lá. Eu achei interessante que geralmente as câmeras secundárias são bem mais fracas que as principais. É lógico que isso acontece aqui, mas não é tanto não assim, cara. Só que essa câmera aqui para você fazer filmagens em low light, em baixa luz, daí complica um pouquinho, né. Estou falando a secundária, pois a principal consegue sim um resultado muito bacana. E aqui, semelhante às gerações anteriores, a ASUS usa e abusa do pós-processamento. A Google provou para a gente lá no passado que pós-processamento de imagem é muito importante e faz bastante diferença. Depois disso, todas as empresas começaram a seguir mais ou menos o mesmo padrão aí. E as fotos desse aparelho aqui, meu amigo, são simplesmente sensacionais. Mas, apesar do DxOMark falar que não, que ele ficou em décimo segundo colocado, não ficou nem entre os dez primeiros, vocês sabem que não podemos confiar 100%. Para quem não sabe, o DxOMark é um veículo de comunicação que analisa exclusivamente câmeras. E no final, dá uma pontuação, uma espécie de ranking do melhor ao pior. Falando se ela é boa, no que ela peca e por quê. É tudo bem detalhadinho lá e tals. Em compensação, ele ganhou em primeiríssimo lugar como a melhor câmera de selfie, fazendo 98 pontos, um ponto acima do Galaxy S10 5G. E como eu disse para vocês, essa câmera tem realmente muitos e muitos modos, que não daria para falar só em um vídeo. Senão, ele se estenderia demais e ficaria muito maçante. Mas, o que me chamou bastante atenção foi o modo noturno. E parece que essa foto foi tirada 8 horas da noite, olha só. De forma nenhuma, né? Engana bem, no máximo você ia pensar que era uma 6h30, 7h da tarde para escurecer. Só que ela dá aquele efeito bem artificial, isso não tem como fugir muito. E uma coisa interessante que eu percebi também nessa câmera, é que mesmo sem você estar usando o modo noturno, ela já consegue clarear bastante a foto. Essa árvore aí, cara, eu não estava vendo nada lá para baixo, como diz mesmo, né? Visão noturna. O HDR Plus já dá uma boa melhorada, né? O raio dinâmico. Engraçado que mesmo com o HDR desligado, a foto fica desse jeito aí. Vamos estar vendo um pequeno vídeo aqui então, em low light, baixa luz. É, na questão de vídeos, a câmera se sai bem, mas não tão bem quanto as fotos. Como vocês puderam ver lá naquela imagem, parecia que estava de dia. Aqui já dá para perceber nitidamente que é de noite. Ele não tem modo noite na câmera de vídeo, igual os mais modos aí, né? Mas dá para o gasto. Mais um exemplo aqui, dessa vez utilizando a luz do poste. Não está tão breu quanto lá. Daí o resultado já melhora bem. Beleza, vamos estar dando uma olhada aqui agora na interface da câmera, que tem bastante modos e bastante coisa para vocês fazerem, para ajustar e deixarem suas fotos e vídeos cada vez melhores. Vocês estão vendo que já está aqui em 48 megapixels, mas você pode estar alternando nas configurações aqui no canto para 12. 48 é melhor porque você consegue dar mais um na foto sem perder tanta qualidade assim, né? Um ponto negativo que pode desagradar algumas pessoas são as fotos 4x3. Se você quiser utilizar fotos em 16x9, que eu particularmente prefiro, vai ter que usar os 9 megapixels. Mas 4x3 já basicamente virou um padrão aí, então não tem muito o que fazer. Tem temporizador, detecção de cena com inteligência artificial, carimbo de hora. Isso aqui é uma coisa muito positiva. Por padrão já vem desabilitado, mas eu achei show de bola uma coisa simples. O que acontece? Mostrar alguma foto aqui. Fica mostrando a data e a hora aqui embaixo, semelhante àquelas câmeras antigas. Eu gosto muito disso, pode ser frescura? Sim, pode ser. Mas o que é legal é, a ASUS consegue conquistar a gente nos detalhes. Você precisava estar baixando um aplicativo separado, sei lá, na Apple, Motorola, Samsung, Sony. Nenhum tinha essa configuração aqui para deixar a hora mostrando, né? Tem como deixar a marca d'água ligada, tirar foto ao tocar na tela e não tem mais muito o que falar aqui. Ó, som da câmera. Isso daqui é legal. Você pode desativar quando você usa a câmera de flip, faz aquele barulhinho assim. Ou então, você também pode escolher um som na hora de inverter. Ó, dinâmico, velocidade. Isso daqui é uma bobeirinha, mas é legal. Voltando aqui agora para a câmera, ó, se eu mudar para cá, aí vai vir direto para a câmera frontal. O que é um ponto muito positivo, que você consegue fazer todas ou pelo menos mais de 90% das coisas utilizando as duas câmeras, tanto na frontal quanto na traseira. Ponto muito positivo, porque antigamente a câmera frontal ficava muito limitada. Você não conseguia estar utilizando a maioria dos recursos, né? Ou os recursos que saiam só vinha para a traseira. E aqui temos o modo manual, meus amigos. Semelhante ao modo Pro da Samsung, o modo profissional. Para quem gosta, assim, para quem entende de fotos e vídeos, vai conseguir usar e abusar e fazer resultados muito mais impressionantes do que se não tivesse. Mas aqui, ó, você pode mexer no ISO, no foco, na abertura. Diversas coisas é um ponto muito positivo que eu gostei de ver. Voltando aqui agora para a câmera traseira. Como eu disse para vocês, tem diversos modos, como câmera lenta, rastreamento de movimentos. Ele também consegue fazer modo retrato de uma maneira bem eficaz, aquele efeito de profundidade. Tem como até regular aqui, ó. Deixar a pessoa mais bonita. Só que eu acho que eu não gosto muito disso, não. Prefiro fotos mais naturais, ó. Fica tipo como se fosse um bonequinho aqui, ó. Clareou a minha pele, tem como melhorar os olhos, suavizar a pele. Olha como é que fica estranho, ó, meu olho ali. Fiquei tipo um boneco de anime, ó. Alternar tom da pele. E olha que legal aqui, uma coisa que eu esqueci de mencionar, é que ele também utiliza aqueles recursos de inteligência artificial e machine learning, que foi apresentado um tempo atrás lá pela Google, né. Era grande novidade do Galaxy Note 9. Mas olha aqui, ó. Vocês estão vendo aquela graminha lá em cima, ó. Toquei nela aqui. Olha lá. Ele identifica algumas determinadas paisagens. Se você vai tirar foto de animais, ele identifica aqui, ó. Ele está identificando que é grama, natureza. Vira um pouco para cima, ó. O matinho já muda. Você entendeu? Olha lá, dele fica variando entre esse matinho e entre o outro. Interessante demais, né. E isso ajuda para você conseguir uma maior resolução, uma maior compatibilidade em determinadas fotos, né. Já que vai estar otimizada para aquela paisagem. Funciona também na câmera de ângulo aberto, ó. Legal demais, né. Vai falar que não. Mas é isso aí, meus amigos. Essa câmera aqui realmente é focada no criador de conteúdo. A Asus não falou brincando. Porque tem muitas coisas que dá para você fazer. Já que tem diversas e diversas formas de você criar conteúdo. Fazer coisa para a internet. Postar em redes sociais. As lentes são bem versáteis. E você tem uma gama de possibilidades muito grande. Mas então é isso. Espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever, se possível comentar. Abraços, até a próxima. Valeu e fui!